Fala aí galera do Sete Humano, tudo beleza com vocês? Vamos lá para mais uma aula de geografia hoje. Hoje a gente vai estar começando, pessoal, a apostila nova do terceiro bimestre, né? Já finalizamos toda a parte das regiões brasileiras no segundo bimestre. E hoje eu vou pedir para você estar pegando a apostila nova do terceiro bimestre, acho que a maioria de todos devem estar com a apostila nova já, né? Pegar ela e vamos abrir nesta página aqui, ó. População do Brasil 1, a população do Brasil é tão importante, é tão grande, pessoal, que a gente vai dividir em duas unidades. A unidade 1 é essa e depois a gente vai falar novamente na unidade 2 com mais detalhes. Mas hoje eu queria explicar para vocês o que a gente vai abordar nesse bimestre. Vou estar explicando o início aqui, tá? Para vocês essa parte toda aqui é bem legal, é bem simples de entender, tá? Eu posso estar explicando de maneira direta, a gente não precisa nem estar, digamos que, correndo nessa parte, tem que fazer bem tranquilamente, fazer bem feitinho para entender melhor a matéria. Então vamos ver o que a gente vai abordar nesse bimestre? Olha lá, pessoal. Na unidade 1, acompanhem comigo, eu vou estar folheando a apostila agora, só falando os temas que a gente vai entender, meio que uma sinopse, né? Vamos fazer um ponto e vemos o que vamos ver nas próximas aulas. E a gente vai voltar depois na página 364 e tá daí para frente, fazendo ponto a ponto para entender bem. Então, pessoal, a gente vai falar de população brasileira, a gente vai falar do IBGE novamente, vamos falar de quais são as áreas mais habitadas do Brasil, isso na sequência. Vamos falar aí das taxas que a gente usa de natalidade, mortalidade, quantas pessoas nascem, quantas pessoas morrem, o crescimento vegetativo, o número de habitantes do Brasil, vamos falar das pirâmides etárias do Brasil, vamos falar aí da questão da população brasileira, o número de mulheres, o número de homens e crianças. Vamos estar falando aí da economia brasileira, do setor, a gente viu no sexto ano, o que é setor primário, secundário e terciário, primário, agricultura, extrativismo, o secundário, as indústrias, a construção civil e o terciário, a prestação de serviços, de diversas maneiras. Falar de cada setor novamente, agora focalizando no Brasil, como é que está o nosso país, logicamente por região também, para entender melhor isso. Isso na unidade 1. Na unidade 2, a gente já começa a dar um pouco mais de atenção nessa parte da população, a gente vai falar das migrações, o número de habitantes que o Brasil recebeu ao longo da história, também vindo de outros países, das migrações externas, migrações internas também, porque tem migração interna, pessoal, tem gente que muda um estado para o outro e também está migrando. Então tem esse ponto, a gente vai estar falando do êxodo rural, vamos estar falando aí da questão desde a história do Brasil de início, quais foram os povos que misturaram no Brasil, a miscigenação do povo brasileiro. Vamos estar falando também aí das migrações após 1930, vamos falar aí dos japoneses, do Brasil, dos espanhóis, principalmente dos italianos também, que tem em nossa região aqui, de São Paulo, recebeu muito migrante italiano, a gente vai falar desses pontos todos. Vamos falar da migração interna do Brasil, vamos falar da migração e fluxo populacional, a migração de dia também, o movimento pendular, aquela migração que o pessoal sai para trabalhar e volta para o local de origem, dependendo de uma cidade para outra. Vamos estar falando da questão indígena, dos afrodescendentes, dos europeus no Brasil, isso tudo na Unidade 2. Na Unidade 3, pessoal, a gente já começa a focalizar na questão da indústria brasileira, vamos falar como o Brasil deixou de ser o país do café e virou o país industrial também, porque a gente já foi a economia açucareira, já foi a economia cafeeira, e o Brasil, após os anos 60, 70, mais ou menos, depois de Getúlio Vargas como presidente, e JK, Justino Kubitschek, o Brasil começa uma industrialização. Vamos falar sobre isso na Unidade 3, vamos entender quais são os setores industriais do Brasil, quais são as áreas industriais do Brasil, o que o Brasil fabrica, quais são os tipos de fábricas que temos. A parte nossa aí, pessoal, a nossa máscara é muito fácil entender essa parte industrial, porque nós tínhamos aula, temos aulas aí, e nós vivemos numa região industrial, a região de Cajamar, Jundiaí, São Paulo, BC Paulista, aqui a região nossa toda tem fábrica para todo lado, tem galpão para todo lado, fábrica disso, fábrica do computador, fábrica alimentícia, ou seja, nós vivemos numa região industrial, então essa matéria aqui vocês vão adorar, vai ser fácil entender, é bom também que muitos de vocês aí tem familiares, que trabalham no setor industrial, então vocês vão conseguir conversar, olha que legal, eu estudei aqui na matéria de geografia sobre as fábricas, então vocês vão ter aí os familiares também falando sobre esse assunto, é legal também, com certeza você tem alguém na família que trabalha em alguma fábrica, ou se não é o pai, a mãe, ou um tio, uma tia, ou um parente, um amigo, que trabalha nessa parte industrial. A gente vai falar um pouquinho de como o Brasil evoluiu na indústria, e na última unidade a gente vai falar as indústrias por regiões, vamos falar quais são as regiões mais atualizadas do Brasil, quais são as menos fábricas que estão evoluindo, e ponto a ponto, vamos falar por região, por isso que é importante a gente entender as cinco regiões brasileiras, tem que começar lá, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, entender todas as regiões, para falar aí quais são os pontos principais da industrialização de cada uma, então se você pega, por exemplo, a industrialização de São Paulo, é muito diferente a industrialização do Centro-Oeste, que por sua vez, difere-se também da região Norte, mas todas as regiões brasileiras, pessoal, todas, sem exceção, tem uma área de pó industrial, as grandes capitais tem, geralmente as cidades aí, tem a chamada bairro industrial, ou zona industrial, uma área cheia de galpões, tem a questão também, tem prefeituras, tem governos aí, de prefeitura, de estado, que dão incentivos fiscais, baixam impostos para as empresas irem para a cidade, porque as empresas geram emprego, então emprego gera renda, economia, a cidade movimenta, então tem todo esse ponto, vamos estar falando de região por região aí, isso tudo na unidade 4, vamos falar aí das industriais, vamos falar desde o princípio, quando pega o produto lá na natureza, pega o setor, o primário, extrai o estativismo lá, tanto mineral, vegetal, animal, ou a plantação, a criação de gado, vamos falar disso, até chegar na indústria, como lá que fabrica o produto, até chegar na nossa mesa, seja ele um produto para a gente consumir, de consumo rápido, ou de consumo durável, por exemplo, você vai no mercado, você compra lá um suco, um refrigerante, você consome no dia, e acabou, a embalagem joga fora, recicla, mas tem produtos que você compra, e dura bastante, um carro, um eletro doméstico, então tem os bens de consumo duráveis, e os não duráveis, a gente vai falar também disso, nas próximas aulas, muita coisa né pessoal, bastante, mas fiquem tranquilos, que esse é tudo o conteúdo, que a gente vai trabalhar, durante agora o terceiro bimestre, você até me desculpe, em aula de história e geografia, atrasar um pouco, mas eu gosto de pegar todos os detalhes, não gosto de deixar nada para trás, porque eu acho que é muito mais viável, a nossa qualidade, do que quantidade, é importante a qualidade, entender o material, para quando a gente voltar presencialmente, vou aplicar qualquer prova, que fizer para vocês, vocês vão saber fazer tranquilamente, se vocês assistiram a aula, vai ser fácil, e mesmo também, para quem tem alguma dificuldade, fica fácil entender, é só se situar, nos temas aqui da matéria, bom pessoal, agora vocês vão voltar lá, na página 364, essa página aqui, por gentileza, onde tem o garoto aqui, sendo entrevistado, pelo cara do censo do IBGE, eu vou explicar para vocês, um pouquinho sobre isso daqui, a gente vai voltar a falar do IBGE, primeiramente tem que lembrar, o que é IBGE pessoal, Instituto Brasileiro, de Geografia e Estatística, o Instituto Brasileiro, de Geografia e Estatística pessoal, IBGE, ele é um organismo do governo, que ele serve para diagnosticar, a população brasileira, em todos os quesitos, que vocês pensarem, que trata-se de Geografia e Estatística, o IBGE vai estar abordando, para quê? Para fornecer dados, para que o governo, para que as prefeituras, para que os governadores, para que o presidente, e o Senado, os deputados, toda a parte política brasileira, analisem os dados, e façam melhorias, na vida das pessoas, então aqui fala um pouquinho do IBGE, e fala sobre o censo, ou o recenseamento, aqui na pochila está com o recenseamento, o censo, mas é mesmo, o que é a mesma ideia, o que é isso? De 10 em 10 anos, pessoal, o IBGE faz uma grande pesquisa, uma grande pesquisa mesmo, para saber o número de habitantes do Brasil, quantas pessoas estão sabendo ler e escrever, quantas pessoas melhoram de vida na economia, qual o salário médio da população brasileira, quantos são homens, quantos são mulheres, quantos estão na escola, quantos estão matriculados na escola, quantos estão trabalhando no setor primário, setor secundário, terciário, quantas pessoas moram em casa, moram em sítio, é tudo, tudo o que vocês pensarem relativo à população, o IBGE aborda nesses 10 em 10 anos, só que, agora vocês falam assim, mas professor, por que só de 10 em 10 anos? Vocês viram o tanto de dados que eu falei? O tanto de levantamento que eles têm que fazer, uma pesquisa muito grande, que eles fazem não só de ir de casa em casa, mas eles também fazem, através das escolas, através da parte eleitoral, na votação, fazem vários tipos de pesquisa, eles conseguem levantar dados, hoje já tem internet, é muito mais rápido também, a internet ajuda bastante também, a fazer dados de levantamento, mas eles fazem essa somatória toda, então eles têm que fazer, digamos que entender tudo isso, pegar esses dados todos, analisar, separar por setor, por assunto, por área, da regionalização de cada um, para daí apresentar os dados depois, por isso que o censo pessoal, ele é feito de 10 em 10 anos, teve um censo de 2010, agora em 2020 era para ter um também, mas acho que a pandemia vai dar uma atrasada, vai dar um probleminha aí, espero que eles consigam fazer, e melhorar essa situação, hoje também o censo, acho que vão aplicar diversas maneiras, essa pesquisa, mas que nem na imagem, aí vocês veem um garoto, sendo entrevistado aí, lógico que uma imagem foi tirada a foto, para mostrar aqui, a ideia do recenseamento, mas os recenseadores do IBGE, geralmente eles iam, por cidade, nas grandes capitais, nas grandes cidades, eles iam fazer pesquisa, com o crachá, uniformizado, com o logo do IBGE, tudo bonitinho, para estar perguntando para as pessoas, coisas simples, quantas pessoas moram na sua casa, quantas pessoas trabalham, quantas são homens, quantas são mulheres, quantas são idosos, quantas são crianças, e esses dados para levantar, para conseguir fazer, tudo que a gente usa na apostila aqui, então pessoal, você tem na 364, lá falando um pouquinho disso, perguntando por município, região, estado, país, e na parte da 365, você tem alguns dados, levantados, para entender um pouquinho, da questão da pesquisa, lógico, aqui a gente vai ter dados maiores, primeiramente um dado aqui, da população, os países mais populosos do mundo, a gente tem a China em primeiro lugar, em segundo a Índia, em terceiro o Estados Unidos, quarto a Indonésia, e quinto o Brasil, só que é o seguinte, esses dados aqui, eles são de 2018, então já temos dois anos aí, que esses dados estão, digamos que atrasados, ou digamos que não foi atualizado, então pode ser bem mais que isso, até isso me surpreende, a questão do coronavírus, por exemplo, que o Brasil e os Estados Unidos, são os países mais afetados, com a pandemia, só que a China e a Índia, tem população maior, do que os dois países, então é complicado falar disso, a questão do governamental também, ou será que todos os dados, apresentados são verdadeiros, só que o governo pode estar, tendo alguma modificação ali, não está apresentando, a realidade total, então tem esse ponto, a gente pensar também, entender, mas vocês vêem ali, China em primeiro lugar, população maior do mundo, segundo a Índia, tem mais gente morando, na China e na Índia, do que grande parte, do resto do mundo, o mundo tem 7,6 bilhões de habitantes, deve ter aumentado isso, porque a gente tem, isso é de 2010, 2015, não lembro direito, mas a população mundial, digamos que um terço da população mundial, mora ali na China e na Índia, temos Estados Unidos, em quarto, Indonésia, o Brasil, Paquistão, Nigéria, Bangladesh, Bangladesh pessoal, é um país pequeno, em tamanho, localizado ali, próximo à Índia, próximo à região do Paquistão, e tem muita gente que mora lá, a densidade demográfica lá é enorme, a gente vai entender logo logo, essa parte da densidade demográfica também, quer dizer, o número de habitantes por quilômetro quadrado, temos a Rússia, o México, são os países mais habitados do mundo, mais populosos aliás, mais populosos, não é a palavra correta, e aí pessoal, aí embaixo você tem o censo de 2010, do IBGE, já faz 10 anos de censo aí, a população era de 190 milhões, 745 mil, 799 habitantes, então passávamos dos 190 milhões de habitantes, a crescima de 21 milhões, 165 mil e 106 habitantes, ou seja, a população brasileira cresceu, as pessoas passavam a ter mais filhos, e a população cresceu, e também não é só a população ter mais filhos, é a questão também do número de mortalidade cair, quanto mais as pessoas vivem, vivem mais anos, se uma pessoa viver na média 70 anos, 80 anos, 90 anos, tem gente que vive 100 anos, 110 anos, quanto mais as pessoas viverem, maior aumenta esse número também de população, porque vai nascendo gente, não morre gente, a população vai aumentando, obviamente, a gente vai falar disso aí, se chama-se crescimento vegetativo, eu vou explicar todos os detalhes para vocês nas próximas aulas, fiquem tranquilos, não tenham pressa. Tem uma tabela, pessoal, que mostra a evolução da população brasileira desde 1872, ou seja, desde o século XIX até agora o século XXI, dá uma olhada, pessoal, o Brasil tinha 9.930.478 pessoas em 1872, a população brasileira mais que triplicou, quadruplicou ao longo da história, de 1900 para frente, vocês veem que vai cada vez aumentando, 1950, 51 milhões, 1980, 121 milhões, até tinha uma música dos anos 70, aqui não tem um ano 70, até o ano 70, 90 milhões, 94,5 milhões, 508 mil, tem a música da Copa do Mundo, falava lá, são 90 milhões de brasileiros em ação, hoje nós passamos, aí pessoal, aqui de 2010, está 190 milhões de brasileiros, hoje eu tenho certeza que nós já passamos os 200 milhões de brasileiros, é uma população muito grande, e por que essa população cresceu tanto, gente? porque ao longo da história foram tendo medidas aí, que vai melhorando a saúde das pessoas, as pessoas passaram a viver mais, enquanto as pessoas vivem mais, obviamente a população vai aumentando, porque vai tendo a reposição de gente, menos gente morrendo, a população vai aumentando a quantidade, então você tem a resposta a isso, ok, a ciência mais evoluída, a medicina mais evoluída, digamos assim, na medicina as pessoas conseguem viver mais, os tratamentos contra doenças conseguem, as vacinas também, que a gente está tanto esperando, uma vacina aí, a vacina é muito importante, você pode ver que toda criança, quando eu nasço, ela é vacinada de um monte de doença, meu filho quando nasceu, tomou um coquetel de vacinas, teve de nascimento, depois de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, tem que tomar um monte de vacina, até os nossos 15 anos de idade, a gente toma um monte de vacina, isso é muito bom, tem que tomar mesmo, porque a vacina ajuda a prevenir, contra várias doenças aí, e ajuda bastante, está vendo como o mundo está lutando, por uma vacina aí, contra o coronavírus, a gente tem certeza, que a gente vai conseguir, não sabe o quanto vai demorar isso, mas quando chegar, vai ser muito bem-vindo, então pessoal, a gente vê que isso é um dos motivos também, do aumento populacional, a população vai crescendo, devido a isso, e tem vários motivos aqui também, a questão da higiene, a questão da ciência, a questão das grandes cidades, tem vários pontos aí, que elevam a população brasileira e mundial, então pessoal, a gente vai parar aqui na página 365, aqui só para finalizar, eu falo um pouquinho, nos anos 40, 70, a população brasileira foi crescendo, 96 milhões de habitantes, foi crescendo bastante, em relação com o crescimento vegetativo, que a gente vai ver nas próximas páginas, pessoal, então a gente parou aqui na 365, na próxima aula, eu vou explicar para vocês a 366, vou falar de idência da demográfica, vou falar das áreas mais habitadas do Brasil, essa aula é muito legal, vocês vão ver no mapa aí, as áreas mais habitadas do Brasil, onde tem mais população, onde tem menos, então nós paramos aqui na 365, vamos para a 366, pessoal do 7 humano, obrigado pela atenção aí, pela aula de hoje, e na próxima aula a gente dá sequência aqui, valeu, um abraço a todos, até mais.